E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frente Fria chegando pelo Oceano Atlântico. Ela vai se distanciando em alto mar. Há uma baixa pressão atmosférica lá no sul que vai puxando tudo para o alto mar. Isso é bom para o interior de São Paulo, que não muda nada. Agora para o litoral, interferência da Frente Fria desde a madrugada, começando pela divisa do Paraná e subindo ao longo do litoral durante o dia. Por isso, tempo instável, chuva a qualquer momento e a Frente Fria vai permanecer pelo menos até amanhã, estabilizando todo o litoral de São Paulo. Muitas nuvens, garoas, chuva a qualquer instante aumenta a partir da tarde de hoje, madrugada de amanhã e no sábado a tendência é a melhoria das condições do tempo, permanecendo nebulosidade. Temperatura não sobe mais como subiu nos últimos dias. 23 graus a máxima para o litoral, para o interior do estado cai um pouco a máxima e a secura continua no interior. Sol no interior e tempo seco, tempo instável no litoral, na capital também, com 20 a 21 graus em São Paulo. Grande abraço a todos! Comenta o tempo!